Uma folha qualquer Uma folha qualquer Uma folha qualquer Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Uma folha qualquer Ninguém sabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma toarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá